Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu já vim dar um recado pra vocês, tá? Bem rápido, bora aqui. E... 7 e meio pela ICSI, eu vou gravar um vídeo, então vocês não liguem que esteja escuro, tá? E agora os vídeos vão ser bem rápidos, porque meu celular tá dando um pan, e... E daí daí se expõe, tá gente? Então o vídeo vai ser bem rápido, mas tem vários pra vocês assistirem, tá? Então a gente... Ah, eu quero dar um abraço pra quem curte minhas fotos. Um abraço pro Pablo, um abraço pra... 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 pra Daiane, pra minha tia, pra minha irmã, só que das irmãs é a Manu, tá? Eu vou brincando com a cadela. É... e sai. Gente, um abraço e um... super beijo.